Eu sou o Renan, eu sou aluno de publicidade e eu participo de uma empresa júnior aqui na faculdade. Eu queria saber se isso ajuda a desenvolver o empreendedorismo no futuro. Que interessante, Renan. Você participar de uma empresa júnior, com certeza é um diferencial. Lá você vai poder colocar em prática muitos dos conhecimentos que você está desenvolvendo na faculdade. Lá você vai trabalhar já na empresa, já vai conhecer as dificuldades de um negócio e vai empreender. Porque os currículos nessa faixa de trabalho, quando você está estudando, vão ser muito parecidos. Então, faixa etária, estudo que vocês têm, até os conhecimentos extracurriculares. Então, participar de uma experiência, colocar em prática, vai fazer com que as empresas que estão buscando talentos vejam em você um diferencial. Acho que é um excelente caminho.